Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo do curso básico do OneShape 3D nós vamos fazer a modelagem de um eixo de acordo com a norma ADIM 5462 com o shape aberto, escolhendo um plano frontal, onde nós vamos fazer um sketch, neste plano frontal fazer aqui uma vista de frente, apertando a tecla N e agora nós vamos criar aqui o esboço para poder revolucionar então vamos criar aqui um esboço e neste esboço nós vamos colocar as dimensões primeiro, para essas linhas, vamos caracterizar que são linhas iguais tanto aqui, a mesma coisa aqui e aqui também então nós temos aí um eixo simétrico aqui, para essa dimensão, vamos utilizar um raio de 8mm aqui, para essa dimensão, é a dimensão que nós vamos buscar depois ali na norma aqui, nós vamos colocar um comprimento de 15, como aqui já está igual, ele já determina que é 15 também aqui, eu vou colocar uma dimensão de 40mm, que vai ser o comprimento do estriado vou colocar simetria em relação a esse ponto, 20mm e temos o nosso perfil já montado agora o que nós vamos precisar saber é qual é a distância que nós vamos ter para esse raio então ali na norma, nós vamos trabalhar aqui ó, com esse entalhe, o entalhe de 6, 28, 32 ele vai corresponder a 6 entalhes, que ele chama aqui de nervios a norma está traduzida bem daquele jeito né então aqui nós vamos pegar esse eixo 6, 26, 30 então voltando ali no nosso eixo, vamos colocar aqui essa dimensão daqui até aqui ele vai ter 13mm, que corresponde aos 26mm de diâmetro vamos fechar nosso esboço, vir aqui no comando de revolução, selecionar o perfil, selecionar o eixo ele vai fazer a revolução, de acordo com o que a gente colocou agora nós vamos criar aqui, a cabeça do entalhe então eu vou selecionar esta face, sketch, vou trazer aqui na vista frontal para poder fazer o desenho desse entalhe e observa que aqui ele fala um diâmetro D1 no caso, se a gente está usando aqui 26, esse diâmetro D1 vai ser de 30 então quer dizer que nós vamos ter um raio de 15 ali então vamos fazer aqui com a ferramenta de raio a partir do centro vamos fazer aqui um raio de 15mm marcando aqui a distância 15 vamos colocar aqui a distância de 6mm, que é o que ele traz ali na norma a dimensão B então ele vai ser de 6mm então como nós vamos fazer uma simetria este ponto até este ponto 3mm este ponto até este 3mm também pego aqui uma linha vou pegar a partir deste ponto fazer a intersecção com o círculo a mesma coisa deste ponto em relação ao círculo então aqui nós temos o nosso esboço aí para o entalhe de acordo com o que nós observamos na norma vou fechar aqui o meu sketch colocar aqui na vista frontal ou melhor, na vista de perspectiva estou com a seleção dele aqui então venho aqui em padrão circular seleciono o padrão circular eu quero fazer uma feature então eu vou pegar essa figura que nós geramos aqui e vamos aqui no eixo então modifico aqui no seletor trago ele até aqui para ele poder mostrar as repetições então aqui ele está colocando 4 repetições só que a norma pede 6 repetições para esta dimensão então vamos colocar ali 6 repetições espaçadas igualmente confirmo aqui ele já fez ali os 6 elementos vou trazer aqui na vista frontal para poder ver as repetições agora venho aqui no comando de extrusão onde eu vou selecionar os 6 entalhes que ele fez para nós só para poder observar como é que está aqui ele está jogando para a esquerda então nós vamos modificar trazendo para a direita 25 milímetros nós vamos colocar ao longo desta face esta face tem 40 vamos colocar aqui 40 milímetros e observar que ele cria os entalhes aqui vou finalizar temos os entalhes montados agora é só aquela questão de montar o acabamento que é fazer o fillet nessas regiões para reduzir concentração de tensão mesma coisa aqui aqui na ponta fazer um chanfro então agora é só a parte relativa a acabamento para poder reduzir concentração de tensões criar um chanfro aqui na ponta que nós já vimos em outros vídeos então aqui criando um chanfro vai ser um chanfro de 1 milímetro mesma coisa do outro lado fazer um chanfro ali opa não é fillet é chanfro também de 1 milímetro ele já fez a seleção só confirmar apesar que ele trouxe ali errado não é isso vamos tirar esse fillet daqui é chanfro que eu quero fazer agora virando a peça vamos fazer aqui nesse um chanfro de 1 milímetro confirmar mesma coisa aqui um chanfro também de 1 milímetro confirmar aqui nós podemos fazer um fillet e pode ser um fillet de meio milímetro e a mesma coisa aqui fazer um fillet também de meio milímetro 0.5 nas regiões ali onde ele fez nós podemos colocar aqui exatamente o mesmo fillet só que você pode aqui até ele não traz na norma o valor específico para esse raio nós vamos colocar aqui um fillet de 0.25 só para ter um alívio ali numa possível montagem então você pode fazer isso aí também nas outras faces aqui nas outras arestas para esse eixo então vou até mudar a posição aqui para poder trazer as outras arestas em que ele pode também colocar ali os redutores de concentração de tensão eu não vou fazer em todos mas a ideia seria essa daí né observa que você está criando aqui essa redução de concentração de tensão e a mesma coisa você pode fazer aqui na parte superior espero que vocês tenham gostado deste vídeo se vocês gostaram deste vídeo deixe o seu like faça inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau